Eu fiz biomimédica, eu comecei biomimédica em 2013, então já tem um tempo que eu estou nessa jornada e aí eu acordei de manhã e aquele péssimo hábito de pegar o celular e ficar no Instagram, no Facebook, perdendo tempo de vida lá deitado na cama. E aí veio esse vídeo dos corvos que eu já tinha estudado antes, mas ele conta uma história que é fantástica, que eles estão fazendo um estudo e identificaram que eles têm uma inteligência que equivale a uma criança de 7 anos de idade, no sentido de desenvolver soluções e pensar como que eles podem criar soluções. Como é que isso acontece? Ele cria ferramentas a partir de elementos que ele encontra e os pesquisadores colocavam desafios para ele, assim, olha, para pegar essa sementinha você tem que pegar um graveto, colocar ali e tal. E eles achavam que isso era, os pesquisadores achavam que isso era próprio dos corvos, né, de ter esse desenvolvimento de ferramentas. Só que eles sacaram durante a pesquisa que, na verdade, o corvo meio que olhava para ele e falava assim, tá, o que eu tenho que fazer para conseguir a semente? Colocar aquele negócio ali, tá bom. Aí ele ia lá e botava, beleza, pode me dar a semente agora? Então, ele identificou o que o pesquisador queria e começou a repetir o que ele queria e não o que ele tinha como fator biológico extintivo, que é o que a gente acredita, né? E aí o checkmate foi quando eles pegaram corvos no Japão pegando nozes e colocando no pneu de carro quando o sinal fechava. Aí o sinal abria, o carro passava, quebrava a noz, ele esperava os carros pararem, o sinal fechava, ele olhava o sinal fechado e ia lá, pegava as migalhas e voltava, né? E aí quando a gente fala assim que os corvos têm uma equivalência à criança de sete anos, né? No início, quando comecei a ver o vídeo, eu falei, até parece, né? Até parece que ela está de sete anos, eu estou com uma sobrinha de um ano e meio, eu duvido que ele seja mais inteligente que ela. E aí foi legal porque eu parei nesse momento e falei, cara, é por isso que eu estudei esse negócio. Porque tem tanta coisa interessante para descobrir e que a gente gerou um afastamento pela natureza e a gente acabou criando um bloqueio em relação a isso, né? Mas tem tanta coisa interessante, tanta coisa legal para descobrir que se a gente começasse a biomimetizar um mundo, digamos assim, se todas as ações, elas pensassem em uma integração natural e numa conexão, não só pelo sentido da genialidade, da inteligência que é bacana, mas pela integração mesmo humana dentro desse processo natural, imagina a quantidade de coisas que a gente poderia gerar, né? E o mundo que a gente estaria vivendo hoje, né? Então eu não podia deixar de não começar com o corvo, né? Porque a gente está aqui trazendo a natureza para o mundo humano, para ser estudada, para ser identificada, mas a gente tem alguns princípios para seguir e principalmente algumas lógicas, né? Por trás disso. Então, deixa eu ver. Aí foi. Eu tenho que apontar para lá. Então, assim, imagina se a gente conseguisse perceber essa genialidade, né? Ao nosso redor o tempo todo. É essa a proposta que a biomimética traz. A partir da integração homem-natureza, ser humano-natureza, a gente consegue perceber que existe sim uma lógica e uma estratégia de cada ser vivo para responder a contextos que eles estão vivendo e que a gente pode imitar essa lógica, né? Então é sobre isso que a gente está falando. Então, a biomimética, ela não é uma pura imitação, né? Como a gente vai encontrar em outros métodos bioinspirados. Hoje, ainda bem, a gente está com vários métodos bioinspirados, né? A própria bioinspiração quer se inspirar na natureza biofilia, né? Que é um conceito que traz que a gente tem uma relação com a natureza de maneira inconsciente. Então, a gente tem uma tendência, se eu falar para vocês assim, feche os olhos e imagine um lugar tranquilo. Vocês provavelmente vão imaginar uma cachoeira, uma praia, algum lugar conectado à natureza. Acho que poucas pessoas vão imaginar a Avenida Paulista, 3h30 da tarde de quarta-feira, com todos os carros buzinando, como um lugar tranquilo, né? Então, a gente tem essa afinidade pelo meio natural, né? Então, tem a biofilia, a gente tem a bioutilização, que é usar o próprio recurso biológico. E diversas outras, são mais de 10 hoje, né? SBNs, que a gente chama que são soluções baseadas na natureza. Mas a biomimédica, ela tem um diferencial que é, a gente não aplica a natureza e a gente não aplica o formato da natureza, mas a gente aplica a lógica que está por trás daquele ser vivo, né? Então, eu posso tranquilamente pegar a inteligência de crescimento da minha unha, do dedo, e aplicar isso na injeção de empresas, por exemplo. E a gente transcende a questão formal e a gente transcende também a parte estrutural, né? Essa é a grande diferença. E aí, a Janine, que é a criadora do tema, ela fala assim, estudar biomimédica é aprender com a natureza a resolver os desafios que valem a pena serem resolvidos. Porque hoje, a gente está num momento de inovação que é tão maluco. Eu adoro inovação, sou apaixonada por inovação, trabalho com inovação. Mas a gente está num momento que é tão maluco que se você não estiver falando de inovação e inovando, você está errado. A gente criou, assim, um contexto que é muito complexo. E a biomimédica, ela dá uma freada e fala, legal, vamos embora inovar? Vamos. Mas vale a pena? Será que isso tem que existir mesmo no mundo? Porque se não precisar, tipo, próximo, né? Não vamos focar nisso. Então, vamos aprender com a natureza a resolver as coisas que valem a pena, né? E aí, uma última notícia que saiu, que deixou a comunidade de biomimeticistas super feliz, foi essa da Organização Internacional do Trabalho, que trouxe o design de produto biomimético como uma das dez profissões mais promissoras da década, da próxima década. Então, isso mostra, assim, que a gente está começando a construir um mercado em que faz sentido, né? E aí, quem está querendo começar a estudar biomimética agora é o momento que faz sentido observar a natureza, não por uma questão de ecologismo somente. E eu vou falar disso lá no final. Como que a biomimética fala da preservação natural, né? Mas por uma questão de desenvolvimento criativo também, né? Não só pela questão da preservação, mas pelo desenvolvimento da criatividade. E aí, o interessante foi de ter conectado isso aos designers de produto, e não aos empresários, aos administradores, às áreas que estão realmente conectadas à inovação hoje no mercado, né? Ele atrelou isso a design de produto, no sentido de, olha, daqui a dez anos vai ser tão comum fazer biomimética que ela vai ser mais um método do cardápio de um designer do desenvolvimento de qualquer produto, né? Então, vai ser um movimento natural, né? Essa previsão que eles estão trazendo. E aí, eu achei legal, porque quem estiver começando a estudar biomimética agora, está em bom tempo para chegar lá na nossa próxima década, né? E aí, vocês vão ver, assim, biomimeticista é um povo muito otimista. A gente é muito otimista, assim, é super... A gente pouquíssimo fala de aquecimento global, dos problemas que a gente tem vivido hoje, porque a gente entende na biomimética que esse contexto, ele está posto e ele já existe. Então, a gente não precisa mais debater tanto sobre ele. Sensibilizar é importante, mas a biomimética, ela tem um movimento muito mais proativo, do tipo, tá, como que eu crio soluções que combatam isso, né? Então, ao invés de discutir a questão climática, a gente vai propor soluções que interrompam a questão do aquecimento global, né? Então, se vocês viram excesso de otimismo aqui na fala, isso é totalmente normal dentro do universo da biomimética e inovação. A gente acha que tudo é possível, a gente sonha com esse mundo biomimetizado mesmo, né? Então, biomimética é muito ser esse aprendiz da natureza, né? Essa pessoa que vai para o campo natural e ela quer entender e ela quer aprender e ela quer aplicar, né? Essa lógica da natureza. Mas, e isso é uma coisa, assim, que já acontece há muito tempo. Não sei se vocês já viram, assim, sempre que a gente vai falar de biomimética, ah, Leonardo da Vinci já fazia alguma coisa semelhante à biomimética. E aí a gente vai encontrar diversos outros que já geravam alguma coisa semelhante à biomimética antes, né? Então, realmente não é uma ciência inédita, né? Totalmente é um hábito humano que foi cultivado por muito tempo. Só que, historicamente, a gente passou por um período, que foi a Revolução Industrial, que gerou uma lógica para a gente de que... foi. Eu apertei duas vezes. Agora vai. Eu devia ter ficado do outro lado, né, Lu? Não, era pra ficar funcionando menos. Então, a gente gera um contexto em que... Agora foi. Que foi... em que... Agora foi. Que foi trazido... O mundo humano, ele é mais inteligente que o natural. E aí isso é tão enraizado para a gente que, se vocês pensarem assim, ah, fulano fez uma coisa errada. Ah, ele é um burro. Isso é muito enraizado, assim, da nossa coisa. Ah, fulano tem um hábito? Não, é um animal o negócio daquele. A gente enraizou todo o contexto de negatividade e de falta de inteligência. Nós somos racionais, eles são irracionais. Nós somos os dominantes e eles são submissos. E a ciência colocou muito pra gente, não só a ciência também, como outras estruturas sociais, colocaram muito pra gente que natureza boa é a natureza dominada. Não é a natureza caótica, né, que a gente vê dentro de uma floresta. Por isso aquela outra imagem que eu tinha colocado. Pra gente, isso é organização. E isso aqui é um caos. Isso a gente entende, domina, controla, se aplica, extrai recursos. E isso daqui, não quero estar lá. Não quero passar a noite no lugar desse sozinha. De jeito nenhum. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo. A gente criou esse afastamento. Isso é muito uma herança da revolução industrial, de todo esse pensamento linear que foi colocado pra gente. E era errado? Não sei se é errado, mas era o contexto da época. Isso foi colocado como um contexto pré-época. Funcionou até certo ponto, porque a gente não teria cadeira pra sentar, tecnologias e outras coisas legais que a gente está usando aqui agora. Mas e agora? E depois? Quando é que a gente vai fazer essa lógica do retorno? Esse afastamento fez com que a gente se desconectasse muito dessa relação natural e chegasse à conclusão de que não tem inteligência em meio natural. E se tem inteligência é porque existe um ser que desenvolve a inteligência lá. A natureza em si não pode ser dotada de inteligência. Foi essa a lógica que foi criada pra gente. E aí, pra... Isso daqui a gente aprende na escola, né? Eu não sei agora, que parece que estão alterando o currículo finalmente, mas a gente aprende que a evolução é uma linha reta, que a gente saiu dos peixes e a gente foi evoluindo gradativamente até chegar ao ser humano, o Homo sapiens, que consegue dominar e controlar tudo isso. Essa teoria, a teoria de Darwin, né? Que já é uma teoria ultrapassada, que quem for biólogo que sabe que a gente está estudando coisas completamente diferentes, que tem DNAs que não se misturam, e que esse negócio que um dia um peixe acordou sapo é bem duvidoso mesmo, mas isso está enraizado na gente. A gente acredita que a evolução é uma linha reta. e aí, quando a gente olha pro sistema natural e a gente vê toda aquela organização sistêmica, a gente fala, não, isso daí não tem uma lógica, isso não tem uma inteligência, né? E isso afasta a gente desse movimento de aprendizado com a natureza e coloca isso como uma coisa que você tem que fazer PHD, não sei aonde, pra você entender o que o organismo está fazendo, sendo que isso era um movimento natural humano, né? E isso fez também com que a gente se conectasse muito ao nosso mundo, né? Então, a gente desenvolveu inovação, a gente desenvolveu desenvolvimento cultural, né? A gente gerou coisas interessantes, mas talvez a gente não tenha gerado coisas muito importantes, né? Ao longo desse tempo. Essa máquina não existe, claro, né? É só uma ilustração, mas se a gente parar pra pensar, tem muita coisa no nosso cotidiano que se aproxima disso, que se aproxima desse trecho lá do Tempos Modernos, né? Tipo, que é uma maquininha que gira o milho pra ele só ficar comendo. Então, em nome de duas palavras, do conforto e da praticidade, a gente acabou gerando toda uma cadeia tecnológica hoje. E a gente usa essas duas palavras também, conforto e praticidade, como um escudo e um valor pra tudo que a gente está criando. Parem pra ver, assim, no Facebook de vocês, quantas vezes essa palavra aparece? É rápido, é confortável e é prático. Tipo, dez maneiras rápidas de você conseguir tal coisa. Tal coisa é muito fácil. Tipo, cinco etapas fáceis pra você aprender a se comunicar com uma pessoa. Quem trabalha com comunicação? Você consegue se comunicar em cinco etapas fáceis? Isso não existe. Mas isso foi colocado pra gente como um contexto, né? E isso fez com que a gente se afastasse também do mundo natural, porque o mundo natural, ele requer um esforço. E aí, assim, quem tem, eu vi que tem nenenzinho chegando, né? Quem tem neném em casa? É confortável, prático e rápido? E a gente deixaria de ter eles? De jeito nenhum, sabe? De jeito nenhum. Assim, eu cuido de vez em quando da minha sobrinha, de um ano e meio, não é confortável, não é rápido, não é prático, mas eu jamais deixaria de fazer uma atividade por ela, né? Enquanto eu estou com ela. Então, a gente tem uma afinidade pelo esforço, pela luta, pelo vencimento, pela conexão, pela aventura natural, mas isso foi retirado em nome do conforto e da praticidade, né? E aí, a Biomestica, ela vai propor muito esse resgate, né? De sair um pouco da nossa zona de conforto, sair um pouco desse universo que é habitável e fácil pra gente navegar, mais confortável pra gente navegar. e, de fato, ir aprender a ouvir. Então, o primeiro exercício da Biomimédica, quando a gente vai ser aprendiz da natureza, é aprender a ouvir a natureza. E isso parte, necessariamente, de um processo de reconexão natural, né? Que é um dos pilares que a gente vai falar da Biomimédica. Então, a gente ir pra fora, olhar, observar a natureza, entender e trazer pra dentro do meio humano. Então, aprender a ouvir, né? Esse primeiro passo. Eu trouxe aqui alguns cases, né? De pessoas que ouviram, só pra ilustrar mais ou menos, porque a Biomimédica, ela acaba sendo uma coisa muito... muito etérea, né? Muito doido falar de Biomimédica, assim. A minha família total jurou que eu tava virando hippie, quando eu falei assim, eu vou fazer Biomimédica, eu nem pisava em fazenda, sou alérgica a mosquito, sou alérgica a poeira, a ácaro. Eu ia pras aulas de Biomimédica, era duas semanas de atestado depois, porque eu voltava destruída, né? Aí, minha família ficou assim, caramba, né? Tipo, deram alguma coisa, ela bebeu alguma coisa e já era. Agora ela vai fazer esse negócio, né? E aí, eu falei, não, não é etérea. A parte, tem uma parte etérea que eu adoro, inclusive. Mas, também, é uma parte muito prática, né? De pessoas que observaram a natureza e entenderam. Esse aqui, eu não sei se vocês conhecem, chama Sharklet. É uma tecnologia que tá entrando no mercado agora. E ela foi inspirada no couro do tubarão. Então, o tubarão, ele é um dos seres marinhos mais limpos. Em sentido de higiene mesmo, da pele. Eu não sei se vocês... Aqui a gente tá afastado de mar, mas vocês provavelmente já foram em mar. E vocês já viram a quantidade de ferrugem, de moluscos, de coisas que se agrupam nas pedras, né? E algas e aquele monte de organismos. Isso é muito natural do mar, né? Do bioma que permeia os oceanos. Só que o tubarão não tem. Nada gruda no couro do tubarão. Ele tem uma estrutura molecular que gera afastamentos próprios que interrompem a proliferação de bactérias, que é o que faz com que esses organismos tenham aderência à pele dele. A bactéria, ela trabalha no sistema de comunicação. Por isso que ela é tão eficiente. Normalmente, todo ser que se prolifera muito no nosso planeta, ele tem um sistema de comunicação muito eficiente. E a bactéria, ela é muito eficiente nesse sistema de comunicação. E o que a gente faz? A gente solta um químico pra destruir parte dessas bactérias e elas pararem de se comunicar. E aí, o que o pessoal da Sharklet teve como sacada? O couro do tubarão, ele não utiliza nem o químico. É somente uma estrutura que interrompe o fluxo de informação de bactérias. Então, eles emularam essa estrutura, entenderam como ela funcionava, qual era o formato que ela tinha que ter. Essa daqui já é a estrutura do Sharklet, não a estrutura do tubarão. A do tubarão, ela é toda cheia de desenhinhos diferentes, mais orgânica, digamos assim. E as bactérias, elas passeiam por esse meio, elas não conseguem se comunicar e elas acabam morrendo por inanição. E ele está aplicando isso em revestimento de hospitais. Então, o quarto de hospital, onde tinha um alto índice de bactérias e de infecções por conta dessa bactéria, começa a reduzir. Eles fizeram vários testes e comprovaram que a redução realmente reduz e sem uso de tóxicos, sem uso de produtos de limpeza pesado, que a gente sabe, uma pessoa está no hospital, numa UTI, ela está numa condição sensível de saúde, aí você vai lá e está com uma que boa no chão, e aquilo tem vários químicos voláteis que sobem, a pessoa aspira. Então, tem uma relação de ecossistema lá que não é favorável. E com o Sharklet, eles estão conseguindo reduzir isso. Esse seria um dos projetos do pessoal que ouviu. O outro é um bem famosinho, que saiu também vídeo no Facebook. Acho que eu estou entendendo, é porque o passador está virado para lá. Eu tenho que fazer assim. Ficou bem, parece um balé. O outro aparece muito no Facebook. Se vocês digitarem na Vox, vocês vão ver o caso do Shikansen e do Trembala. A Vox, ela romantiza um pouco, né? O engenheiro do Shikansen, ele realmente observava pássaros, ele gostava muito de pássaros. E aí, no vídeo da Vox, ele vai falar, ah, ele pegou o Martinho Pescador e emolou aqui, a coruja ele colocou nas rodas, a andorinha ele colocou nos vidros, ele colocando assim, o cara fez um zoológico, né? Num trem bala. Mas é legal, vale muito a pena o vídeo, é super bonito. Mas, na realidade, o trem já existia e ele tinha um problema de barreira de som. Ele anda numa velocidade altíssima, então, quando ele entrava no túnel, o pessoal que estava dentro do trem tinha uma pressão no ouvido e a cidade ao redor ouvia aquele barulho da entrada e da saída dele. Aquelas coisas bem de anime, assim. Eu fico imaginando o trem entrando, aquele som crescendo, aí as pessoas, o vídeo estourando, bem exagerado. E aí eles realmente tinham um problema, já estavam com um problema com a comunidade ao redor e aí o engenheiro retorna, como ele observava pássaros, ele realmente gostava disso, ele vê que o Martinho Pescador, que lá tem um outro nome, né? Ele é um pássaro de pesca, ele come peixe e ele consegue adentrar rio sem aspergir água. Então, ele tem um bico, ele tem uma anatomia que ele consegue ter uma profundidade, mergulhar, pegar o peixe e sair e ele praticamente não espirra água para lugar nenhum, que é fundamental, porque se o peixe vir a água espirrando, ele sai fora. Então, ele consegue ser muito certeiro nessa captação. E aí ele emula esse bico para o chican-sen, né? E aí eles conseguem não só eliminar o ruído, como aumentar a performance em 30%. Eles reduziram o combustível e aumentaram em 30% a performance só pela alteração do bico, né? Isso é o... Eu falo que é o clássico da biomimética, né? E tem um também que é legal para o pessoal de... Foi? Calma. Que é legal para o pessoal de arquitetura, que é de uma empresa que se chama Ornilux. Já viram a quantidade de acidentes de pássaros que batem em prédios, né? Que é aquela questão da inovação humana, né? A gente criou os prédios espelhados, meu Deus, por quê? É muito bonito e tal, é muito legal. Eu também gosto. Mas eu acho que a gente nunca pensou no que poderia gerar ao redor, né? E para o pássaro, aquilo lá é o reflexo do céu. Então, ele está voando, ele pá! Não só pássaro, outros insetos, outros seres vivos, né? Acabam batendo. Até ser humano bate, né? Eu já vi ser humano batendo. Nesses vidros também, vocês já devem ter visto. Então, pensando nisso, né? Eles desenvolveram, eles viram que pássaro não bate em teia de aranha. Eles foram fazer uma observação do sistema natural e viram que pássaro tinha uma big teia de aranha e o pássaro fazia assim e passava pela teia. Ele nunca batia. E eles descobriram que o pássaro, ele enxerga o bebê, o ultravioleta, e a aranha faz a teia para refratar o ultravioleta. Ultravioleta. E aí, o que eu acho muito interessante das histórias é, será que o pássaro desenvolveu o sistema para ver o ultravioleta ou a aranha sabia que ele podia bater e fez o ultravioleta, né? A gente sempre cai nessas questões, assim. Tipo, como é que um sabia do outro, né? Porque, para que que a aranha ia fazer com o ultravioleta e para que que o pássaro não ia bater? Para o pássaro, se ele batesse na teia, era só meio... Tipo, dá uma chacoalhadinha e vai, né? Enfim, tipo, fecha parênteses. Fecha parênteses. Eles identificaram isso e eles aplicaram isso em vidro, como uma película. É invisível para o ser humano, né? Então, a gente olha, a gente vai ver vidro translúcido, normal, mas para o passarinho é uma teia de aranha de 50 metros, né? Então, eles começam a desviar e a gente reduz o impacto ambiental, né? Que causa... Isso é bem sério, que a gente olha assim, ah, é só um passarinho batendo no vidro, né? Mas isso é passado adiante via cultura, né? Entre eles e via DNA. Então, ou eles vão começar todos a bater ou eles vão começar a evitar aquela área. Aí vai reduzir o ecossistema, aí você vai plantar coisa lá e não vai ter polinização, os insetos vão parar de ir. Então, tem toda uma conexão que para de acontecer, né? Então, não é só sobre a questão do passarinho que bate no vidro. É sobre todo o sistema ao redor. E biomimétricos vão ver que é tudo assim. Você faz uma coisa e aí isso vai proliferando ao redor, né? Em todo lugar. E aí, como é que a gente faz para estudar isso, né? Isso é muito legal, é muito bacana. Como é que a gente faz para estudar isso? Então, a gente tem hoje uma comunidade que a gente chama de biomimeticistas, que são profissionais, estudiosos e entusiastas que gostam da biomimética, gostam dessa ideia e vão desde aprender com a natureza, ser aprendiz da natureza, até ser super profissional e especialista e viver isso como uma carreira de profissão, né? Esse aqui é de um grupo que eu trouxe para mostrar em campo, né? Fazendo as pesquisas de campo. E hoje, a biomimética, ela está estruturada principalmente na área de biologia. Então, quem é biólogo, você tem uma biblioteca de tecnologias na sua cabeça, né? Porque a biomimética, ela não separa a biologia da tecnologia, mas ela fala da tecnologia da biologia. Ela já entendeu que a gente tem um mindset de tecnologia, a gente entende muito bem uma máquina, por exemplo. Então, ela pega esse conhecimento da tecnologia e faz a gente entender a biologia. Então, dentro da biologia, tem sido muito usado para trazer o biólogo para a mesa de inovação. pesquisar sobre a natureza, ela é um processo que requer tempo e que requer também muito conhecimento, né? Em termos de biologia, devido ao nosso afastamento, né? Então, tem um biólogo na mesa que quando a gente fala, a gente está fazendo tal coisa, ele fala, é isso? Você, ah, é isso. Então, biólogo tem muito valor dentro da biomimética. Os designers, e aí, para a biomimética, se você é uma pessoa que tem uma necessidade, consegue desenvolver alguma coisa e cria, você é um designer. Ela não coloca como designer a pessoa que é formada em design, né? Então, às vezes, você está numa empresa trabalhando com uma coisa que não tem nada a ver com geração de produtos, com geração de imagem e ele considera você como um designer porque você realiza coisas. Então, o designer, ele é um realizador, né? Mas também tem o pessoal do design, design, design industrial que vai acabar entrando também para a área. Então, design de maneira abrangente. a engenharia pelo estudo de mecanismos, né? Estrutura em mecanismos e o pessoal de negócios também. A área de administração tem um site que se chama setivortex.com que, para quem é da área de negócios, é interessantíssimo porque ele coloca, assim, qual o desafio do negócio que existe? Falta de comunicação entre equipes. Quais são os organismos naturais? Aí ele dá o contexto e todos os organismos naturais que fazem parte. E aí é um bom set de inspiração, né? Para o pessoal. Então, essas são as quatro áreas que a gente atua hoje. E a gente tem... E a gente está em 21 países, né? Aqui no Brasil a gente tem um grupo também que estuda. E atualmente 12.576 participantes. E se a gente for pensar em uma escala mundial, não é quase nada. Se a gente falar de 12 mil pessoas, 12 mil membros, assim, não é quase nada, né? E isso teve um salto de um ano para cá, dois anos para cá quando foi aberto dentro da Universidade do Arizona, né? Porque antes era um grupo realmente bem restrito. Então, é a galera. E tem redes, né? Redes regionais. Então, quem quer ser um entusiasta de biomimédica também pode se juntar a essa rede e participar de ações, de estudos, de coisas que são desenvolvidas, né? Tem voluntários e tem não voluntários, né? E a gente faz uma rede porque a gente sabe que a gente tem muito o que aprender. Não é... Como a gente vê a complexidade da natureza, não é um título de biomimédica que vai fazer com que você seja um biomimédicista, né? Mas você ser um aprendiz da natureza faz com que você seja um biomimédicista. E a gente tem muito o que aprender. E aí, eu peguei... Tem um livro da Janine Benios, que é aquele biomimédica, que é o mais fácil de encontrar em qualquer livraria. E, para mim, é o melhor livro de referência de biomimédica que tem. É o livro mais barato, mais fácil de achar. Tem outros livros que falam da biomimédica, mas esse livro da Janine, ela coloca de uma forma muito objetiva, né? O que tem que ser feito, sem muito mistério. E aí, de lá, eu tirei essas quatro dicas, né? Sobre o quanto que a gente precisa aprender com a natureza. Aqui, esse gráfico... Vocês já viram esse gráfico? Eu tive falas de design visual quando eu vi ele, porque ele é um gráfico extremamente complexo, mas, traduzindo de uma versão mais simplificada, aqui no centro, a gente tem o nascimento da Terra e aí, do nascimento da Terra até os dias de hoje para cá e do nascimento da Terra até os dias de hoje para cá. Ele é como se fosse um círculo, né? E a gente vai evoluindo nessa escala. Aqui, tem a quantidade de espécies de bactéria que surgiram, quando elas surgiram, então, praticamente, no início da Terra e elas foram se desenvolvendo até os dias de hoje e esse é o volume dela, a quantidade delas em relação às outras espécies do planeta. A gente está bem aqui. É uma... Essa pontinha aqui. Essa ponta é o ser humano, dentro de toda essa cadeia. Isso é uma estimativa que eles têm em relação à quantidade de espécies. E aí, isso aqui é quantidade de espécies, né? Então, a gente tem os protistas, a gente tem aqui os peixes, os anfíbios, os répteis, os pássaros, os mamíferos, que é esse pedaço ali. A gente tem bactérias, fungos e algas e outras mais, né? Então, essa daqui seria a nossa representação em relação a esse gráfico. Então, isso seria uma relação da gente sobre a quantidade de espécies que tem. Agora, imagina a relação entre essas espécies e a relação entre essas espécies e entre os ecossistemas. Então, o que a gente conseguiu catalogar hoje é 30% do que a gente identifica que pode existir no planeta, né? Que é representado no gráfico. Então, quando a gente fala que a gente tem muito o que aprender, a gente realmente leva a sério que a gente tem muito o que aprender, né? Porque tem um extrato e tem uma capacidade de identificação de novas possibilidades que é gigante. E dentro de um laboratório que está em quase 4 bilhões de anos de experimentação, né? Então, a gente consegue tirar uma observação, tirar uma conclusão do que está acontecendo lá e a chance disso dar certo é muito maior, porque isso já está sendo testado, como no nosso mundo, né? No nosso mundo humano. E aí, eu peguei as dicas lá da Janine sobre como que a gente pode ser esse aprendiz, né? A primeira que ela dá é aprender a ouvir, que eu acho que é a parte mais fundamental desse processo e eu gosto muito de usar como exemplo aqui as faias, é uma árvore que não é nativa do Brasil, infelizmente não tem tanto estudo sobre espécies no Brasil quanto acontece no resto do mundo, então a gente acaba trazendo muito exemplo de fora para dentro, mas não deixa de ser impressionante, ela é uma árvore nativa da floresta temperada da Alemanha, daquela região central da Europa e ela tem uma característica de fazer simbiose com fungos, com micélias e ela desenvolve um processo de comunicação que é ímpar no sentido de ela conseguir inclusive comunicar se está tendo incêndio, se uma praga voltou para a floresta, se olha, uma praga voltou para a floresta, ela está comendo determinada árvore e ela pode chegar aí em tanto tempo, então, tomei cuidado, aí ela consegue liberar uma resina que evita qualquer praga venha ou um aroma, alguma coisa que atrai um pássaro que come aquela praga, então, um sistema de comunicação que é gigantesco dentro dessa floresta, e aí tem um livro que fala sobre as árvores, como elas se comunicam e que elas sentem, e ele mostra isso, que a floresta, ela é um sistema único, de conversas, então, quando a gente entra em qualquer meio, quando vocês vão fazer trilha, vocês entram em qualquer meio natural, existe um sistema de conversa completo, aí a gente vai fazer trilha de biomédicos, os pássaros começam a cantar, aí a gente fala aos fofoqueiros, já estão falando, assim, está rolando uma galera assim, está acontecendo isso, e aí quando a gente vê alguma coisa excepcional na natureza, assim, nossa, parece que eles sabiam, não, não parece, eles sabiam mesmo, eles sabiam o que estava acontecendo, não é tão desconectado assim, então, aprender a ouvir, e para aprender a ouvir, a gente tem que entrar em uma frequência natural, a gente vive em uma frequência antinatural, dentro do nosso contexto, né, humano, ela é muito acelerada, ela é muito rápido, pensa, a gente entra num carro, a gente anda a 90 km por hora, imagina o impacto disso dentro do nosso organismo, e a gente sai, vai trabalhar em um lugar fechado, com uma luz projetada no seu olho o dia inteiro, e aí depois a gente está estressado, porque alguém te chamou de chato, né, então assim, a gente não cria um contexto muito favorável, né, para a gente, então, para observar a natureza, a primeira coisa que a gente precisa fazer é alterar esse contexto e entrar dentro do meio natural, então, aprender a ouvir o meio natural, né, aprender a ouvir essa conversa, imagina a quantidade de conversa que acontece entre essas árvores, né, aprender a ecoar sobre a biomimética, né, ecoar esse conceito, e como que a gente ecoa isso, é, muito mais preocupados e ocupados em falar, não falar sobre o que é a natureza, mas o que a gente aprendeu com ela, né, aí Lô saiu daqui, o passador parou, você viu, coisa estranha, então, a gente está muito acostumado a aprender sobre, então, a gente olha assim, a gente olha aqui, que árvore é essa? É o IP, aí o que a gente faz no nosso cérebro quando a gente faz isso? A gente eliminou qualquer possibilidade de observação da árvore, porque eu já sei o que é um IP, eu já estudei, eu sei que ela é uma, há tantos álbuns, uma geosperma de porte média, que ela tem folhas opostas, compostas com cinco foliulos, e que ela é do cerrado brasileiro, e que as folhas caem, e que, eu sei, eu sei o que é um IP, eu já vi, tem uns aqui, que a poltão florindo, eu sei o que é um IP, então, quando a gente fala sobre as coisas, a gente elimina imediatamente qualquer possibilidade de aprendizado, né, e aí, para a ecoar biomimética, a gente fala muito mais em não falar sobre as coisas, mas o, eu acho que agora morreu, eu vou passar com a mão mesmo, mas sobre o que a gente pode aprender com ela, né, então, por exemplo, os troncos do IP, eles são todos retorcidos, porque ela começa um processo de crescimento, vem a época seca, ela entra numa latência, e ela interrompe o crescimento dali, só que ela está continuando, gerando todo aquele processo, quando é favorável para o crescimento de novo, ela vai continuar crescendo, para onde todas aquelas intempéries bateram, então, bateu vento, vem um bichinho, teve uma série de acontecimentos lá, que fez com que ela, que estava assim, fizesse isso daqui, e aí, ela vai crescer para o outro lado, então, é um bom ensinamento sobre resiliência, né, o que a gente pode aprender com resiliência empresarial, por exemplo, a partir disso, as flores, elas nascem no pior período possível, pensa, está seco, está quente, por que que dá flor? Planta dá flor para polinizar, né, ela quer proliferar a espécie, aí, a gente tem filho quando? a gente tem filho quando a gente está no melhor momento, assim, a gente planeja, né, pô, eu vou arrumar um emprego, tal, aí eu vou ter meu filho para ele ter uma melhor condição, aí o IP faz o que? Na pior condição possível, ele dá flor, tipo, por que? né, e aí, tem todo o contexto que, é, ela é polinizada para o besouro, então, se ela for a única, ela bota, tipo, um buquê mesmo, assim, é como se o besouro estivesse voando, ele visse um pontinho amarelo, no chão, e ele sabe que lá tem o que polinizar, e como tem uma escassez ao redor dele, ele vai para lá, então, ela consegue um processo de polinização muito mais acelerado, né, do que outras espécies conseguiriam, né, que não são nativas aqui, na verdade, o IP é nativo da Mata Atlântica, não é nativo do Cerrado, quase morri quando eu descobri isso, mas, porque aqui em Brasília a gente tem o maior orgulho do IP, né, o IP e tal, na verdade ele pertence ao ecótono, ele está meio lá e meio cá, né, mas, tudo bem. Então, quando a gente começa a não, não identificar, não julgar, não falar sobre, mas aprender com ela, a gente consegue desenvolver muitas outras possibilidades sobre o que aquele organismo está falando e conversando, né, e o último aprendizado que ela passa, é como que a gente pode ser uma espécie melhor para o planeta, né, que é o, então, o primeiro é aprender a ouvir, o segundo é aprender a ecoar, que é entrar e aprender com a natureza, e o terceiro é como a gente pode ser uma melhor espécie para o planeta, né, e aí se a gente for ver uma questão de, de dado, né, é 9.483 quilômetros quadrados, aí eu trouxe aqui uma equiparação para a gente ter uma, uma noção de dimensão, dá seis vezes a, a cidade de São Paulo, essa foi a área do Cerrado Desmarcada em 2015, o Cerrado, ele, ele, por lei, só preserva 3%, a gente preserva só 3% de camada do Cerrado, né, então, a gente está começando a construir, é, é, lotes agrícolas e ocupações, é, que talvez gerem um impacto muito complexo no futuro, e como a gente acaba olhando muito para a Amazônia, né, a Amazônia, a Amazônia que tem que ser preservada também por uma questão sistêmica, né, ela que é responsável pela, pela chuva que a gente tem aqui, então, o desmatamento na Amazônia vai impactar diretamente na escassez de água de Brasília, né, em um curto período de tempo, é, mas também existe o recurso daqui, né, do, do Cerrado, e aí se a gente pensa que por ano, seis cidades de São Paulo são desmatadas, no mínimo gera uma reflexão se a gente está sendo uma boa espécie, para, para essa região, né, e aí não é muito sobre, é, vamos parar de desmatar, vamos parar, que, que isso estanca o problema, mas não resolve o problema, mas é, é sobre como, a gente pode ser uma melhor espécie, entendendo que existe um fluxo natural, e que existe uma relação sistêmica entre todos os seres vivos, inclusive a gente, dentro desse, desse complexo, a gente se coloca dentro desse sistema, né, por isso que é, que ela fala assim, da gente se voltar como, uma melhor espécie para o planeta, né, com esse pensamento, e, não é muito difícil fazer isso, eu não, eu não posso, embora se falar de mofo, eu não ia falar de mofo, eu pensava, como é que você não vai falar do mofo? que quem já, já viu algumas falas, eu adoro falar sobre mofo, porque, se o mofo consegue se mobilizar, e gerar, é, ações, a gente também consegue, né, se a gente for pensar no mofo, dentro do, do nosso conceito de mundo velho, aí, mofo, é um, uma coisa, eu não sei nem o que que é, se é um animal, é uma planta, é um fungo, eu não sei nem o que que é, ele prolifera na minha casa, eu taco o que é boa, e mato ele, porque ele enche o saco, ele fecha minha garganta, só alérgica a mofo também, né, só alérgica a todas essas coisas, é, mas o, o, o interessante do mofo, é a capacidade de mobilização, de comunicação, que eles têm, em prol de objetivos, né, que eu acho que é o maior aprendizado, que a gente pode sair, é, sobre como a gente pode atuar, com biomimédica no mundo, então, isso foi realizado, pela, pela Universidade de Hokkaido, lá no Japão, é, esse é um, um mofo específico, que acontece, mais o hemisfério norte, e ele tem uma característica, o mofo, ele é um ser unicelular, né, e aí, quando ele encontra um ambiente favorável, ele se junta com outro ser, unicelular, com outro mofinho unicelular, digamos assim, e eles começam a se comportar como uma coisa só, e isso é uma característica que a gente dá para os superorganismos, né, dentro do, da biologia, e ele vai encontrando condições, e ele vai se multiplicando, até ocupar todo o espaço de um labirinto que eles colocam, de plástico, para ver como que esse processo acontecia, e aí, os cientistas fazem o seguinte, eles colocam um grão de aveia aqui, um grão de aveia aqui, e imediatamente, quando ele vê que não tem necessidade de ocupar outras áreas do labirinto, ele começa um processo de comunicação, com todos os seres unicelulares que estão lá nesse processo, e falou para ele, não tem necessidade de a gente ser tão grande, a gente vai gastar muita energia, vai ter que captar mais recursos, isso não faz sentido, vamos reduzir, vamos reduzir, e chama a mãe, começa o processo de aglomeração e redução, até que ele encontre o caminho mais rápido, de acesso ao alimento, eles repetiram isso, e aí, eles resolveram fazer um experimento mais interessante, eles posicionaram um mofo, em um desenho, com vários, isso daqui são pedacinhos de aveia, eles espalharam pedacinhos de aveia, e foram vendo o processo de crescimento deles, então, ao longo de cinco horas, o mofo começou a se proliferar, e ele entendeu que podia se proliferar, porque ele começou a encontrar recurso, alimento para ele, em oito horas, ele começou a ampliar com mais força essa rede, e aqui está cortando um pouquinho, ele foi aumentando, e em torno de dezesseis horas, ele atingiu, não, em torno de, acho que aqui deu vinte e uma horas, ele atingiu, não, onze horas, ele atingiu o ápice, em dezesseis horas, ele entendeu que não precisava ser tão grande, ele falou, tá, ok, estamos gastando muita energia, não tem mais recurso, vamos começar a fazer um processo de enxugamento, para a gente otimizar a nossa energia, e aí ele faz o processo de enxugamento, em vinte e seis horas, ele constrói uma malha, só que essa é a malha do metrô de Tóquio, eles posicionaram os grãos de aveia, onde ficam as estações de metrô, e isso daqui é a cidade de Tóquio, e o mofo em vinte e seis horas, encontrou o fluxo, o melhor fluxo de comunicação entre as estações, gerou uma comunicação a partir disso, otimizou o recurso, e ainda corrigiu a malha de metrô humana, ele ainda fez um adendo, assim, olha aqui, onde vocês falaram reto, era melhor ter contornado a montanha, não precisava ter cortado a montanha, tinha uma montanha no lugar, então eles ainda fazem um adendo, assim, olha só, teria sido mais curto assim, e eles estão usando isso daqui, também fazer traçado de rotas aeroviárias agora, então eles colocam mofinhos, colocam os pontos, pulsam luz onde não pode passar, que o mofo não vai para onde tem luz, então eles pulsam luz, tipo, tem uma montanha, que tem alguma coisa que impede a passagem do avião ali, e ele destina a melhor rota, então, se o C que é unicelular, e que a gente entende, que a gente é muito mais inteligente, porque a gente tem uma linguagem, a gente fala, a gente tem processo cognitivo, e eles conseguem se mobilizar, então, acho totalmente possível a gente se mobilizar também, em relação a isso, não tem porquê, essa impossibilidade, e é essa a mensagem, o maior legado da biomimética hoje, é o profundo, e o aprofundamento respeito ao mundo natural, então, a gente perceber que, preservar a natureza, não é uma questão de pena, mas é uma questão de inteligência, e de participação humana dentro dessa inteligência, então, se desse para deixar uma mensagem só, sobre o que é biomimética, biomimética é a gente participar da natureza, e fazer como ela faz, pelos mesmos motivos, isso faria com que gerasse a biomimética, e aí, eu vou abrir agora para perguntas, só antes da pergunta, acho que se eu der play, vai dar errado, não, mas eu tenho que dar play, que vocês não estão vendo aqui, eu estou vendo na tela, acho que tudo não estava vendo, foi, legal, a gente vai fazer uma atividade no dia 17, às 10 da manhã, no Museu da República, é um iSight, iSight são investigações do mundo natural, então, a gente vai entender formatos de planta, por que elas têm determinados formatos, e como que a gente pode se inspirar nisso para trazer para o mundo humano, é um fórum de design, e eu, como designer, eu vou puxar totalmente a sardinha para o lado do design, então, é para desenvolvimento mesmo de forma, de desenho, não abriu em descrição, mas quem tiver interesse pode me passar o e-mail, ou me achar nas redes sociais, como o Carol, traço embaixo o Noz, ou o Noz CC, faltou o CC ali, que é o escritório, a gente tem o escritório de inovação e impacto positivo, a gente usa biomimética lá, então, qualquer um desses dois, vocês encontram, aí quem tiver interesse vai ser bem divertida a ação lá, e como era para ter aberto para a inscrição antes, não deu tempo, mas só me passar o e-mail que a gente já faz uma listinha de reserva, vai ser bem legal, você viu a biomimética na prática lá, e aí eu queria abrir para perguntar, acho que uns 10 minutos só, para abrir, mas seria legal se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma questão para fazer, as coisas perguntas é sempre assim, todo mundo tem vergonha, aí um começa, aí depois a gente não consegue parar. Pode. Pode. Pode ser sem microfone agora? Pode ser. Pode. Não, não, não. Ah, não. Ah, tá. Ok. Então, vou me gravar aqui, gente. O que, né? Ai, no céu. Muito obrigado. Aí, grava aí. Então, muito bom, muito massa, ontem teve uma palestra sobre permacultura, que é, assim, basicamente a mesma coisa, só que com outro nome, assim, é uma outra vertente, que surge em outro lugar, em outro ambiente no mundo, mas é basicamente a mesma coisa. e eu comecei a estudar a inteligência da natureza através da permacultura, né? Tá, é isso aí. E você falou, né, no começo da palestra, que, assim, a gente é otimista, né, tal, mostra as coisas boas, tal, mas, assim, a maioria das pessoas que eu vejo entram para essas coisas, tomam essa vontade de ir atrás dessa inteligência pelo negativo mesmo, assim, né? Tipo, por ver que a gente está num momento histórico, agora em 2018, que a gente está, os geólogos, né, e existe um consenso científico que a gente está num antropoceno, né, que é um período, um novo período geológico que o homem, né, o antro está causando tanto desastre ambiental que a gente pode, em um curto período de tempo até, acabar com a vida na Terra, né, não só com a vida humana, né, deixar, causar mudanças climáticas que vão, não só, não deixar com que a gente viva na Terra, o ser humano, mas como, talvez, os mais, algumas pessoas falam que até acabar a vida na Terra, né, a gente pode transformar a Terra em Marte, por exemplo, né, o que é muito triste, né, saber que a gente, né, um ser aí que se, que se coloca aí como o topo da cadeia alimentar, né, como o ser mais inteligente, o racional, tal, a gente mesmo está causando esse, esse desequilíbrio extremo, né, então, assim, eu, eu acho que é muito bom essa questão do otimismo, né, de ser, pô, é possível mudar, tal, vamos mudar, mas também, sempre deixar claro, né, sempre deixar essa grandíssima pulga atrás da orelha, né, pra gente tomar atitudes mais drásticas mesmo, né, no, porque a gente realmente precisa mudar agora, se a gente não mudar agora, pra falar um português bem claro, a gente está fudido, né, é, é, mas é, né, a gente, assim, nossos filhos já não vão ter mais possibilidade de viver num mundo que nem a gente recebeu, tem uma frase que eu acho muito legal, que é, a gente não pegou, a gente não recebeu o mundo de presente dos nossos antepassados, a gente está pegando emprestado dos nossos filhos, né, então, que mundo que a gente vai deixar pros nossos filhos, né, e como que a gente vai fazer pra entregar o mundo, né, e pra viver melhor também, né, sem essa coisa, né, de ah, vamos deixar uma coisa também pros nossos filhos, tem que ter isso também, mas pra viver melhor, né, agora, tem muita gente que já está, né, se refugiando de, 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 dos seus países, fugindo dos seus países por mudanças climáticas, tem mais refugiados climáticos, hoje em dia, na Terra, do que de guerra, o que é uma coisa absurda, assim, né, e o que que a gente pode fazer? Primeiro, individualmente, né, eu acho que tem as, a questão individual mesmo, que a gente pode mudar no dia a dia, alimentação é uma coisa muito importante, consumir menos carne, que o cerrado está acabando, por causa da carne, né, basicamente, por causa do consumo absurdo de carne que a gente tem, né, e derivados de animal, né, pensar em usar menos lixo, né, criar menos lixo, né, individualmente, pensando só individualmente, né, e a partir dessa consciência individual, trazer para o político, né, que é uma coisa que tem que ter para agora, se não tiver agora, talvez o futuro seja bem, bem chato, assim, né, a gente precisa de mudanças políticas agora, de sistêmicas, né, precisamos parar de produzir lixo do jeito que a gente produz, ter algumas restrições bem drásticas, né, na questão da produção de resíduos, e usar a inteligência da natureza para, para, né, para respostas, exatamente, criar essas respostas, e, né, tomar essa consciência de chegar mais perto, ver que, né, dá para chegar, né, a gente é natureza, né, assim, eu percebi no seu discurso também que ainda existe uma separação entre homem e natureza, porque existe mesmo, de fato existe, a gente se colocou nesse ponto, né, a partir da, 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 né, do iluminismo, né, Descartes e Newton, né, a gente se colocou nessa posição de superior à natureza, mas, né, a gente é natureza, a gente é de carne e osso como um fungo, né, a gente é de célula, DNA, né, a gente está fazendo parte desse mundo, então, eu gostaria de agradecer, aí, só, não tem nenhuma pergunta, mas eu gostaria de... interessante que você está falando aqui, é, isso que ele falou, a gente, tem uma teoria de que a gente está alterando a geologia, né, do planeta, né, que por isso que está chamando de antropocêntrico, né, uma alteração antropocêntrica, hoje tem várias atitudes mesmo, várias atividades que a gente pode fazer já, tipo, de imediato, não precisa ser altamente tecnológico, né, quanto o conceito de biomimética, mas eu acho fundamental essa reconexão com a natureza, porque o medo, o medo, assim, ele tem uma característica de gerar prudência, ou ele para ou ele gera prudência, né, quando você está com medo, ou você para de fazer as coisas, e aí isso não resolve o problema, ou você começa a andar um pouco mais devagar, então, além do medo, que é uma coisa que é fundamental, a gente também precisa ter exemplos positivos, a gente se move muito mais pelo positivo que pelo negativo, né, é vídeo de criação de criança, não põe o dedo da tomada, não põe o dedo da tomada, não põe o dedo da tomada, ele vai botar o dedo da tomada, né, se tiver fato, então, assim, o reforço negativo, ele tem uma importância da prudência, mas ele também pode gerar um reforço positivo do negativo, né, do tipo, cara, é, é, coisas ruins ficarem na moda, entendeu, por conta da propagação, é, de postenta, tal, a gente começa a gerar de tabela outros movimentos que não era o caso, né, então, eu acredito muito mais nesse reforço positivo, né, do tipo, cara, vai lá e faz, né, para de reduzir, para, isso gera uma cadeia, né, que eu acho que é o que o mofinho mostra lá, né, ele é muito mais desse, dessa pegada. Uma pergunta e uns comentários, primeiro, eu estou chocado com a história do IP, não estou conseguindo ainda conceber que ele não é daqui, é, pega esse mofo, pelo amor de Deus, e leva para quem constrói o metrô de Brasília, para ver se eles entendem que tem que expandir para a parte norte, sim, bem para lá, na verdade, tem norte, oeste, tem tudo, né, e, por fim, assim, eu sou arquiteto, e, como você estava falando lá, que vai puxar para o lado do design, eu estou super interessado nisso, mas eu queria só saber se, eu comecei a ter contato com a biomimética por conta de um processo que está envolvido com estruturas para a arquitetura, e, como você comentou aqui de alguma bibliografia, você já tem, já conhece algum trabalho que está voltado à biomimética, sobre a arquitetura, e dar o nome do autor, do estudo, onde a gente vai atrás? Biomimética para a arquitetura, eu quase fiz arquitetura, quase, assim, eu não sei se eu me arrependo até hoje, mas a arquitetura, ela traz o futuro para o presente, isso que eu acho fantástico, que é a capacidade de projetar que o arquiteto tem, e é um dos meios que mais está tendo case de sucesso em biomimética hoje, é via arquitetura, em Londres tem um cara que se chama Michael Pauling, aí eu posso te passar por escrito depois, que ele faz várias simulações de como alterar cidades, inspirado na natureza, para que elas fiquem mais ecoeficientes, ele usa mais esse termo, aqui no Brasil tem uma bióloga que trabalhava no escritório de arquitetura, que ela fez um hotel, que se chama Votu Hotel, que é inspirado no Cão da Pradaria e nos Tucanos, então ele tem um processo de ventilação de quartos, sem ar-condicionado, é só, ele canaliza a ventilação, igual o Cão da Pradaria canaliza a ventilação das tocas deles, e aí é um projeto também que está acontecendo aqui, eu tenho outros, e de memória eu sou muito ruim, mas eu posso te passar, arquitetura é um dos meios mais legais para aplicar biomimética hoje, ou dos mais imediatos, eu diria, porque quando a gente entra em estudo de materiais, tecnologia e inovação, isso tudo, mesmo com a aceleração de startups, ainda é um pouco lento, e o arquiteto ele traz por presente, isso é fantástico, então eu te passo mais cases também depois. Carol, obrigada pela palestra, foi ótimo, quando você falou do desmatamento do cerrado, eu só lembrei da, quando eu vou para a Chapada, que eu vejo aqueles campos de soja, como não está acabando o cerrado, por conta de, indiretamente pela carne, porque 95% praticamente da soja é só para animal. A minha dúvida é porque, você mostrou em um dos slides, que a biomimética pode ser por um biólogo, por um design, aplicado a negócios, e tinha um outro lá, engenheiros, mas por exemplo, eu sou pedagoga, trabalho com educação corporativa, mas se eu quiser fazer, ser design mimético, tem algum curso, ou algo do tipo, que eu possa aprender, e ser design mimética, ou não? Tem que ser com, tentativa e erro. Não, obrigada. Tentativa e erro não, pode ter também, mas é válido empirismo, a biomimética é facilmente aplicada, em outros contextos, meu projeto de especialização, foi como a natureza brinca, então como a gente pega estruturas de brincadeira, porque os seres vivos brincam, e como eles brincam, e apliquei-se a jogos educativos, educação ambiental para crianças, a partir da maneira que os filhotes brincam, a gente fez essa troca, então a biomimética, ela consegue sim fazer essa ponte, e para o aprendizado é incrível, porque a gente tem a questão do brincar, que é uma maneira que eles desenvolvem para aprender, isso ainda não é comprovado, mas é muita chance de que é, para a aprendizagem, ter questão de comunicação, de inter-relação entre espécies, tem várias coisas interessantes que a gente pode trazer. Hoje, em termos de formação, a gente tem uma rede no Brasil, tem especialistas no país todo, que promovem cursos, promovem ações, para dentro da biomimética, e aí é passado de uma maneira mais geral, você aplica dentro da sua realidade, então se é o processo da biomimética, ele acontece assim, e aí você faz um aprofundamento para dentro da sua realidade. Agora, se você quiser biomimética, biomimética mesmo, aí tem lá na Universidade do Arizona, na ESU, tem um mestrado à distância lá, ele é inglês, e aí lá você consegue ter um aprendizado com o pessoal que criou mesmo, que é a Deina, a galera que, a Deina e a Janine Benios, são as cunhadoras, e é legal que o biomimético, vocês, é totalmente feminino, o borde da biomimética tem um homem só, só uma mulherada, ela tomando conta, tipo, o girl power total, aí elas criaram esse instituto lá, e tem o Biomimicry 3.8, as duas são formações caras, hoje tem que ter um investimento muito maior, quando eu fiz, era o próximo após-graduação no Brasil, isso há quatro anos atrás, hoje o investimento é muito maior, por isso que eles estão abrindo as certificações para quem já estudou lá poder realizar em locais, então aqui no Brasil tem uma rede, aí eu posso te passar mais informações, calendários de curso, que eles estão promovendo lá, aí eu acho que é o jeito mais acessível de conseguir já estudar biomimético, agora se você quiser aprofundar mesmo, ter uma titulação, aí os caras lá que são, os caras lá, tem instituto, tem centro, bem legal. Vai ser a última pergunta, tá? Oi Carol, obrigada por estar aqui, estou gostando para caramba, eu faço engenharia florestal, e eu acho que eu achei o tema do meu TCC, assim, porque, porque caramba, é muito difícil a gente achar um professor, pelo menos no meu departamento, que consiga ter abertura para olhar, eles chamam de romântico, mas eu acredito que é a forma natural de que as coisas realmente têm, de realmente achar alguém que queira trabalhar com a gente, assim, não, professor, eu queria fazer uma coisa mais voltada, tanto para o que eu quero trabalhar, porque eu quero muito trabalhar com educação, na natureza, já trabalho com crianças nessa área, assim, e para a gente é um pouco difícil, porque os nossos professores são muito tecnologia, muito exatas, aquela coisa, né, que a gente já conhece, e o que que, assim, eu não sei exatamente por onde partir, o que que você acha que dentro dessa parte, assim, de, acho que na engenharia a gente é a parte mais natureza que tem, pelo menos, da que eu conheço, assim, o que que você acha que seria melhor para eu seguir nesse caminho, assim, porque tem várias coisas, eu gosto muito dessa relação animal-natureza e tudo mais, e, não sei, me dá, você poderia me dar um norte, assim, porque eu tenho, fiquei também interessada em fazer alguma, alguma especialização, alguma coisa assim, biomimética, acho que seria legal também para complementar, é isso. Para a engenharia, engenharia é a área mais difícil aplicar biomimética, porque o pensamento da engenharia, ele é muito exato, muito cientificista, né, e a parte emocional sensível, ela é fundamental para a reconexão com a natureza, tem um teórico que chama Charles Eisenstein, tipo Einstein, só que tu não é, Charles Eisenstein, que ele fala que a gente vai começar a preservar o planeta, não por uma questão teórica, científica, mas porque a gente desenvolveu uma relação de amor com a natureza, aí ele fala, se você ama o rio que corre na frente da sua casa, você não vai degradar ele, e aí ele fala que isso é exponencial, né, que é bem romântico, é, porque tem que ser romântico, tipo, a gente está na era da sabedoria, né, uma era que ela é muito diferente, que o conhecimento técnico, ele é um suporte para as coisas, não é uma finalidade mais, só que a gente está na transição, né, a gente deu esse azar de ter nascido agora e pegar essa transição, né, de um tempo para o outro, é, tem um cara, eu estou até por acaso com o livro na bolsa, eu te mostro, que é, ele era engenheiro florestal e ele começa a fazer um estudo do ecossistema de árvores e ele começa a mostrar, é, o Peter, Peter, é, Peter e um sobrenome alemão difícil no final, mas eu estou com ele aqui, ele é interessante porque ele mostra como que a gente pode emular essa inteligência de comunicação de florestas dentro do, para dentro do meio humano ou como que a gente pode interromper o processo de degradação pela noção sistêmica e aí, esse eu acho que é um tema que é interessantíssimo porque para a engenharia florestal é muito pontual, né, a atuação, então eu vou tirar determinada espécie porque ela está impedindo o crescimento de tal e a gente tem que ter florestas que crescem rápido e a gente tem, eles têm essas demandas, né, e ele está provando o contrário, que o sistema, ele se autorregula e ele dá muito mais resultado do que a interferência humana, então talvez seja um negócio legal para a TCC fazer um apanhado dessas teorias, né, como que isso está se propagando no mundo porque ele está afetando o meio da engenharia florestal finalmente, né, para a gente começar a desenvolver lógicas mais, mais sistêmicas, né, dentro disso e não pontual. Eu acho que falar dessa transição talvez seja um tema legal, vai explodir a cabeça, mas dá certo no final. Acho que era isso, né, que fechou. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.